E aí meus consagrados, tudo na paz? Todo mundo gosta de um bom jogo com moda história, né? Nada melhor do que sentar na frente de um PC e começar a jogar a história de um jogo do início até o fim, até você conseguir zerar. E pensando nisso, eu criei esse vídeo aqui. Hoje, aqui nesse vídeo você só vai conhecer vários jogos que tem moda história e ainda por cima são jogos offline, ou seja, você não vai precisar ter internet pra poder jogar. E também o principal, são jogos leves e que vão rodar em qualquer PC fraco. Não importa quão fraco for o seu PC, hoje pelo menos um jogo bom você vai achar aqui nesse vídeo pra você poder jogar. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. IG 2 Covert Strike é um jogo de FPS e de ação e que é todo baseado em um moda história. E no jogo você vai ter que completar várias missões até conseguir zerar. Esse é um jogo um pouco antigo, ele é um jogo lá de 2003, mas o jogo não é ruim por causa disso não. Se você já jogou jogos como CS 1.6, GTA San Andreas, Minecraft, você sabe que o gráfico de um jogo não importa tanto. O que importa é o jogo ser divertido e ser um jogo bom de se jogar. E por esse aqui ser um jogo que não é focado nos gráficos e sim na história e na jogabilidade dele, ele vai rodar em qualquer PC. A história do jogo segue a vida de um cara chamado David Jones, que é um agente secreto do governo inglês. Na história do jogo, um poderoso general chinês decidiu roubar várias armas de pulso eletromagnético, tudo pra poder ficar mais forte e aumentar a sua influência mundial. Bem no estilo daqueles super vilões de filmes de ação. E como você, o protagonista, é um ótimo agente secreto, você recebeu uma missão. Você vai ter que viajar pelo mundo e ir acabando com os planos desse general chinês. E a história do jogo vai seguir assim como se fosse em um filme de ação, onde você é um super agente secreto do governo e você vai ter que derrotar um super vilão que tá ameaçando a paz mundial. Continuando o vídeo, vamos falar de Postal 3. Esse aqui é um jogo que, apesar de ser focado na zoeira, ainda tem toda uma história por trás. E pra quem tá atrás de um jogo offline pra jogar, esse aqui pode ser uma boa opção, né? No jogo, você controla um cara chamado Postal Dude, e esse cara, ele é o protagonista de todos os jogos da franquia postal. Esse aqui é o terceiro jogo da franquia postal, e mesmo a história desses jogos da franquia serem meio que uma continuação um atrás do outro, você não precisa jogar nenhum outro jogo postal pra poder jogar o Postal 3. No Postal 3, depois que aconteceu uma explosão nuclear na cidade do protagonista no jogo 2, o Postal Dude, que é o protagonista, ele foi pra uma cidade chamada Catarsis. Lá nessa cidade, ele acabou ficando sem gasolina pro veículo dele depois de uma crise econômica mundial, e agora ele vai ter que realizar diversas missões se quiser conseguir sair da cidade. No jogo, você vai ter dois caminhos diferentes pra escolher. Ou você segue o caminho do bem, sendo um policial que vai realizar várias missões a favor da sociedade, ou você segue o caminho do mal, trabalhando pro prefeito corrupto dessa cidade. O interessante aqui desse jogo é que dependendo do caminho que você escolher, o caminho do bem ou o caminho do mal, o jogo vai ter uma história diferente e vai ter um final diferente. Continuando o vídeo, vamos falar de Gears of War, esse que é um jogo de ação e de tiro em terceira pessoa. Só pra você ter uma ideia de como esse jogo é interessante, lá no ano em que ele foi lançado, no ano de 2006, ele recebeu o título de melhor jogo do ano. Depois disso, teve vários remakes e todo tipo de versão desse jogo, mas a versão que eu tô mostrando aqui nesse vídeo é a versão de 2006, a primeira versão que é a mais leve de todas e que vai rodar em qualquer PC. A história de Gears of War se passa em um futuro onde a humanidade começou a dominar vários planetas. E o jogo se passa em um planeta chamado Cera, que é um planeta bem distante que a humanidade colonizou. Com o tempo, várias guerras começaram a acontecer nesse planeta por causa de recursos que estavam acabando, até que a humanidade descobriu um líquido verde nesse planeta que ficava no núcleo dele, e é um líquido ótimo pra gerar energia. E por isso, a extração desse líquido de dentro do planeta começou a todo vapor, começou com tudo e mesmo várias batalhas acontecendo, esse líquido ainda era uma boa fonte de energia. Até que certo dia, uma raça alienígena saiu de dentro do planeta e começou a exterminar todos os humanos que viviam na superfície. E aí começou uma batalha gigantesca pela sobrevivência da humanidade lutando contra esses alienígenas. No jogo, você vai controlar um cara chamado Marcos, que depois de ficar vários anos na prisão, você foi recrutado pra lutar contra esses alienígenas que apareceram do nada e estão exterminando a população humana. Enfim, a história do jogo é bem mais complexa que isso, isso aqui que eu falei é só um resumo pra você saber do que o jogo fala, e eu não posso falar mais nada porque qualquer coisa que eu falar vai ser spoiler. Outra coisa diferenciada nesse jogo é a gameplay dele. Por exemplo, nesse jogo você não pode sair mandando bala em todo mundo que você vê pela frente, porque com poucos tiros que você tomar, você já vai morrer, o jogo é bem realista nisso. Se você quiser avançar e conseguir zerar o jogo até o final, você vai precisar de muita estratégia. Antigamente, sempre que um filme de super-herói fazia sucesso, era bem comum ser lançado também, um jogo pra computador, videogame, seja pra Playstation 2, Xbox 360, enfim. Antigamente isso acontecia bastante. Aconteceu isso, por exemplo, com os filmes do Homem-Aranha, do Wolverine, que fizeram sucesso e por isso receberam jogos também. Esse jogo aqui do Homem de Ferro é a mesma coisa, quando saiu o filme do Homem de Ferro e ele fez sucesso, esse jogo aqui também foi lançado lá em 2008. O jogo tem uma história bem parecida com a história do filme. Por exemplo, no início do jogo, o Homem de Ferro foi capturado e tá preso numa base inimiga dos Estados Unidos. E lá nessa base que ele constrói a primeira armadura do Homem de Ferro e ele consegue fugir de lá derrotando todo mundo usando os poderes da armadura que ele criou. A partir daí então que começa a vida dele como um Homem de Ferro, lutando contra vários inimigos diferentes e no jogo vai ser a mesma coisa. Com o tempo você também vai criar novas armaduras, vai evoluir a sua armadura e enfim, vai seguindo assim sempre ficando mais forte. O jogo funciona num sistema de fases, onde você tem ali uma história principal pra seguir, bem parecida com a história do filme, e você vai ter que ir de fase em fase derrotando todo mundo até conseguir zerar. Seguindo bem aquele estilo de jogos de super-herói do Play 2, tipo Homem-Aranha, Hulk e etc. Se você antigamente já jogou algum jogo de super-herói do Play 2, tipo Hulk e Homem-Aranha, você vai perceber que esse jogo aqui tem o mesmo estilo de gameplay e a diferença é que esse jogo aqui é um jogo do Homem de Ferro. No One Lives Forever 2 é um jogo de FPS, ação e stealth, e nele você vai controlar uma agente secreta do governo chamada Cat Etcher. Ela é uma espiã secreta de uma agência internacional britânica e ela é a protagonista de todos os jogos da franquia No One Lives Forever. E aqui no segundo jogo da franquia, a protagonista recebeu uma missão de lutar contra os planos de uma organização mundial chamada HARM. Essa é uma organização criminosa internacional que está fazendo o possível para conseguir dominar o mundo. Por isso, a agência de segurança britânica vai enviar a protagonista do jogo para vários locais diferentes do mundo, sempre tentando acabar com os planos dessa organização criminosa que é extremamente poderosa. De acordo com o que você for avançando na história, você vai vendo que não existe nem bem nem mal e que todo mundo está errado nessa história. Está cheio de gente corrupta e a única coisa que importa é o interesse de um grupo de milionários que comanda tudo. A gameplay desse jogo tem vários elementos de jogo de stealth, aquele tipo de jogo onde você sai andando de forma furtiva e pegando os inimigos de surpresa sem ninguém perceber. Nesse jogo, você vai poder sair andando, atirando em todo mundo se você quiser, mas se você quiser avançar no jogo de forma eficiente e rápida, você vai ter que avançar de forma furtiva, sabotar a base dos inimigos sem ninguém perceber, como se você fosse um agente secreto de verdade. Quem aí gosta de jogos de terror, com toda certeza já ouviu falar da franquia Silent Hill. E o jogo que eu estou mostrando aqui é o Silent Hill 3. Ah, e uma coisa interessante aqui é que mesmo esse sendo um jogo antigo lá de 2003, Silent Hill 3 tem dublagem. Se você quiser jogar com dublagem, é só pesquisar na internet aí que com certeza facilmente você vai encontrar o patch de dublagem dele. Silent Hill 3 vai contar a história de uma mulher chamada Ritter Mason. Certo dia ela estava em um shopping e acabou tendo um pesadelo com a cidade de Silent Hill. E lá nesse sonho ela estava vagando pela cidade e a cidade estava cheia de monstros bizarros correndo atrás dela. Aí quando ela acordou do sonho e saiu andando pelo shopping, ela encontrou uma mulher que falou que pertence a uma ordem secreta e é nesse ponto da história que vai começar a história da protagonista. Ela vai acabar se envolvendo com essa ordem secreta e vai acabar indo parar na cidade de Silent Hill também, que está cheia de monstros. Tanto esse jogo aqui, o Silent Hill 3, quanto todo o jogo da franquia Silent Hill são bem famosos pelo tipo de terror que o jogo tem. Esse aqui não é um jogo de terror comum onde você vai ficar tomando susto toda hora. Esse jogo aqui, o Silent Hill, ele é baseado no terror psicológico. Ou seja, é a situação bizarra onde a protagonista está, os acontecimentos bizarros e estranhos, tudo isso deixa o jogo bem macabro e é daí que vem o terror do jogo. Como você pode ver aí, a gameplay dele lembra muito aqueles Resident Evil antigos do Playstation 2, porque antigamente esse tipo de jogabilidade aí era bem comum. Essa franquia de jogos chamada Tom Clancy's Splinter Cell é bem famosa principalmente pela jogabilidade que é focada na infiltração e no stealth, onde geralmente você vai ser um agente secreto ou um espião, seja lá o que for, e você vai ter que se infiltrar nos locais e abater os seus inimigos sem ser visto. E o jogo que eu estou mostrando aqui é o Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Nesse jogo, você vai controlar um cara chamado Sam Fisher, que é um comandante de um esquadrão especial dos Estados Unidos e que é responsável por realizar várias missões ao redor do mundo, tudo em nome da segurança dos Estados Unidos. Na história do jogo, um grupo secreto de vários líderes mundiais se juntaram e eles querem mudar várias coisas no mundo. E para conseguir mudar essas coisas pelo mundo que eles querem mudar, eles começaram a usar armas químicas, começaram a iniciar ataques espalhados pelo mundo, tudo para poder fazer pressão contra os Estados Unidos. E o seu papel aqui no jogo como um agente de segurança internacional dos Estados Unidos vai se levar a sua tropa para vários locais ao redor do mundo e realizar várias missões sabotando os planos do inimigo. Ah, e uma coisa interessante desse jogo e que eu não posso esquecer de falar é que ele tem dublagem em português também. Isso com certeza é um ponto positivo. Aliens vs Predator 2 é um jogo de tiro bem antigo, ele foi lançado lá na época do Half-Life 2 e o principal objetivo dele era fazer mais sucesso que o Half-Life 2. Ele não conseguiu fazer mais sucesso que o Half-Life 2, mas mesmo assim o jogo ainda ficou muito bom. Tem gente que não jogaria esse jogo só porque é um jogo antigo, mas é igual eu disse no início do vídeo, não é só os gráficos que importam. Se o jogo tinha uma história legal, tiver uma jogabilidade boa e for um jogo interessante, os gráficos nem vão importar tanto assim. No jogo você vai escolher entre três personagens, podendo ser humano, ser um alienígena ou ser um predador. Cada um deles tem um estilo de jogo diferente e uma história diferente também. A história do jogo vai, resumidamente, falar de uma guerra acontecendo entre humanos e predador, que é meio que um monstro alienígena também. E dependendo do personagem que você escolher, você vai ter uma visão diferente dessa guerra. Quem já jogou algum jogo da franquia Halo vai ver que esse jogo aqui se parece muito com eles, porque é um jogo com ambientação futurista e vai mostrar o combate entre alienígenas e humanos. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo com vários jogos leves e que tem um modo história legal para você jogar aí no seu PC. Aqui no canal eu já fiz vários vídeos mostrando jogos legais assim para você jogar, então dá uma conferida aí nos outros vídeos do canal, porque eu tenho certeza que você vai encontrar vários jogos legais para poder jogar. Então é isso aí meus consagrados, até a próxima, valeu, falou!